Olá, pessoal! Outra interação existente entre átomos é a ligação metálica. A ligação metálica, ela geralmente é efetuada entre átomos de metais. Então, os metais, quando interagem entre si, eles interagem por meio de ligações metálicas. O que caracteriza essa ligação? Eu fiz aqui um arranjo de átomos, vocês podem ver que eu tentei representar aqui um cubo. Isso porque, geralmente, os átomos dos metais, eles se agrupam de forma geométrica. Então, eles podem formar cubos, vários cubos de faces centradas, podem ter uma forma hexagonal. Então, eles se unem formando essas figuras geométricas. E nós damos o nome a essas estruturas de reticulados, sendo que vocês podem encontrar aí também como grades ou células, tá bom? Então, olha só, o que acontece aqui? Alguns desses átomos, eu representei os átomos aqui com bolas azuis, eles perdem elétrons. E esses elétrons ficam passeando aqui na região do reticulado, ficam passeando aqui entre os outros átomos. Esse passeio de elétrons, conferem aí uma estrutura muito rígida, como se fosse uma cola, e é o que mantém esses átomos unidos. A essa união, a essa atração aí, devido ao movimento dos elétrons, nós chamamos de ligação metálica. Então, aqui na ligação metálica, nós temos elétrons, que nós chamamos de elétrons livres. Livres por quê? Porque eles estão aqui se movimentando e eles pertencem a todo o reticulado, e não só a um átomo somente. Por conta dessa organização, algumas características são dadas aí, são conferidas aos metais. Primeira característica, eles possuem brilho, todos os metais possuem brilho. Outra característica, eles são excelentes condutores, tanto de eletricidade, isso principalmente devido aos elétrons livres, quanto condutores de calor, são excelentes condutores de calor. Tanto é que se vocês aquecerem muito uma panela, as panelas, melhor dizendo, são feitas de metais, justamente porque os metais são ótimos condutores de calor, e aí a distribuição da panela fica homogênea, e o alimento vai ser melhor preparado, o cozimento vai ser melhor. Tem alto ponto de fusão, a ligação metálica é uma ligação muito forte, difícil de ser desmanchada, difícil de ser quebrada, então tem alto ponto de fusão, tem uma resistência à atração muito grande, então imagina uma barra de ferro, você tentando alongar essa barra, a resistência é muito grande, então existe aí uma resistência enorme à atração. Eles também são maleáveis, ou seja, é possível formar chapas de metal, folhas bem finas de metal, e eles também são dúcteis, ser dúcteis significa ser muito resistente e possível de formar fios, então é possível formar fios, tanto é que os fios elétricos, os fios dos nossos aparelhos são todos de metais. Os metais podem se combinar de formas diferentes, formando as ligas metálicas. A liga metálica é a mistura de dois metais diferentes, as mais conhecidas aí de vocês são o aço, que é uma liga formada por ferro e por carbono, vocês conhecem também o tipo de aço que nós chamamos de aço inoxidável, que é o tipo de liga que surge da mistura do ferro e do carbono, mas que também contém níquel e cromo. O bronze, que é uma mistura aí de cobre e estanho, e o latão, que é uma liga aí mais pobre, formada por cobre e também por zinco. Ok? Espero que vocês tenham compreendido. Se tiverem alguma dúvida, enviem através do nosso site, o quadro.com.br. Um grande abraço e bons estudos! Tchau!